Fala aí fãzinho, fala aí fãzinha, Walking Dead, Walking Dead, essa aqui é a Isis? Prazer. Então, o Isis veio falar comigo sobre o Walking Dead, a gente não vai fazer review de todos os episódios não, tá? A gente tá meio no improviso aqui fazendo vídeo pra vocês, porque começou a metade da décima temporada, o nono episódio da décima temporada, que se chama Squeeze, que a pessoa fica ali, dentro da caverna, tentando sair, se apertando pra um lado, mas tem um negócio de um squeeze ali, então, nesse episódio de Squeeze, também, de se apertar, a gente tem o Negan com a Alfa, dando uns apertos, dando uns pegas ali, primeiro joga ele na merda, joga ele no cocô, literalmente, é, joga ele no cocô, e depois dá uns pegas nele, uns dois ali, cheio de cocô, basicamente se pegando. Mas a base desse episódio é dentro da caverna, a tensão ali, o Dario fica com fósforo ali, procurando o vento, e é silêncio, um dos episódios mais silenciosos de Walking Dead que a gente já viu, né? O design do som é muito bom, e a tensão ali dentro da caverna, a gente tem a Carol, meio que pirando ali, acha uma dinamite, quer jogar dinamite em cima dos zumbis, o Dario fica conversando com ela, não faz isso, olha só, não é se vingar, a gente tem que construir, a gente tem que, sabe, sobreviver aqui dentro, e dá confusão ali, na fuga ali, dentro da caverna, as cenas são tensas, logo no início, a gente tem que pular pedrinha, tipo videogame, pular as pedrinhas ali em cima dos zumbis, Imagina se o zumbi pega, mano. É, os zumbis estão catando a perna, o Jerry fica preso, ele fica entalado ali, o aquele gordinho, não quer malhar, mas ele que segurou, ele segura a caverna ali para o pessoal escapar com aquela tora de madeira, assim, para a galera conseguir fugir. A Connie, que é amiga da Kelly, fica ali, junto com a Magna, ela vai tentar salvar o Dario, vai tentar buscar, né, o Dario e a Carol que estão lá dentro ainda, e acaba ficando, ficam as duas ali dentro, a Magna, eu gosto da Magna, a Magna é gata, a Magna é bonita, ela não pode morrer, ela não pode morrer. A Kelly ficou sem amiga dela, cara, a Connie, sabe, ficou sem amiga, as duas estão ali dentro, só que mesmo assim, a gente tem que fugir dali, a gente tem que fugir, porque quando ele sai, os sussurradores estão ali fora, tem uma cena de sangue na tela, espirra, sangue na tela, é, sangue na tela, brabo, assim, o pessoal de foi muito interessante, só que as duas ficam ali presas, então a gente fica nessa tensão, o Negan tá junto ali, agora tá, ó, juntinho com a Alfa, deu uns pega nela, o Beta vai ficar brabo com isso, com certeza o Beta vai ficar bolado com essa situação, e o Negan tá ali dando uns pega na Alfa, com certeza, porque o Negan fez uma intriga, fez uma intriga com a Gama, falou que a Gama era espiã ali, pra poder chegar junto com ela, pra poder se valorizar. E também eu acho que eles estão num clima de rivais ali, sei lá, porque quando ele foi entrar, o Beta, ele ficou meio doido ali com ele. Pois é, clima de rival ali dentro, mas o Negan tá inserido na célula maligna de Walking Dead, e a sobrevivência dentro da caverna foi o grande plot dessa história, eu gostei do design do sono, a fotografia pode até achar um pouco escura demais, mas ficou nítida, os zumbis ali dentro assustaram bastante essa sobrevivência, a Magna ficou presa, eu tô muito preocupado com ela, presa ali, eu quero saber logo no próximo episódio se ela vai conseguir sair da caverna, e é isso, Walking Dead é o nono episódio, squeeze, a gente não vai fazer review de todos os episódios pra vocês, porque é muito cansativo, mas a gente gosta de falar, a temporada voltou agora, a gente tem que falar um pouquinho, né, tem que falar com eles, a gente gosta de zumbi, a gente se assusta, fica com medo, quer saber como a galera vai sobreviver ali dentro, Walking Dead, querendo conversar com a gente sobre os zumbis, e sobre a sobrevivência, e sobre o que vai acontecer no final da temporada, porque a gente sabe, porque a gente não vai contar agora não, vou contar depois pra vocês, os contatos estão aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber notificações, beijão, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho